Como é que é malta do aço, se acabei de chegar agora do meu treino, quer dizer, não sei porque é que estou a fazer assim, se eu fui treinar foi pernas. Mas pronto, acabei agora de chegar e tinha aqui uma encomenda à espera da AutoParts Logística, que vocês já sabem como é que é. E o que é que eu tinha aqui para o GTI? Não uma, mas duas transmissões para o GTI. Se vocês se lembram, era uma das coisas que também estava danificada no meu GTI. Ou seja, não estava danificada. Tinha os FOLs todos danificados, já salta a massa, erros, etc. E agora vocês perguntam, então mas ouve lá, em vez de meter os FOLs, vais meter transmissões? Companheiros, as transmissões que o GTI tem são de 1998. Vou estar a mudar FOLs, se ficava mais barato? Epá, não sei. Eu vou vos dizer o preço destas transmissões. Ora, transmissão 106 GTI, 33,98. Veio de transmissão 33,42. Agora pergunto-vos assim, como pensava só mudar FOLs por uma transmissão de 30€? Epá, eu acho que não. Eu acho que não. Para já, isto traz tudo, é chegar e montar. Vou só mostrar aqui uma. Depois já mostro a outra. Vem aqui a caixinha. Traz o FOLs, tudo à maneira, tudo porreri, tudo novinho. Chegar e montar, mafrentes. É chegar e montar. Atenção que isto é uma transmissão para ABS. Eu já não me recordo o preço das que eu meti no CAP, que não era o CAP, não tem ABS. O GTI já tem ABS, isto é uma transmissão para ABS. Esta é uma delas. Vou pôr aqui. E agora vamos abrir aqui a outra. Que esta é a comprida. Tirar aqui. Caixinha para aqui. E aqui temos... Epá, as duas transmissões. Esta é a comprida também. FOLsinho novo. Ponteirazinha. Tudo aqui à maneira. Tudo novo, mafrentes. De novo. Imaginem. Punha o FOL naquela. Depois começava a bater a ponteira. Punha este FOL, rasgava aquele. Ou punha aquele, rasgava o outro. Ou punha todo e começava a ouvir-se os rolamentos aqui dentro. Pá. Não. Não. Se puderem, malta, 33 euros. Deixem-me só retificar aqui. 33,98 uma. 33,42 a outra. Pá. E é material chegar e montar. A bem dizer, a mão de obra que vocês vão ter é a mesma. Estar a tirar a roda, a transmissão, para pôr o FOL. E como eu digo, poderão vir a ter problemas mais tarde. Mais vale pôr em uma transmissãozinha nova e fica logo tudo à maneira. E atenção, alta. Não se fiem que os vossos cabos e os vossos GTIs têm as transmissões boas. Olhem que estes carros queixam-se muito de transmissões. Não vá um dia vocês darem um arregaço de mais coisa e elas partem. Deem um olhinho nelas. Se elas estiverem velhas, pá, ponderem, ponderem meter umas destas novas. Pronto. Porque é chegar e montar e só têm trabalho uma vez. E vai tudo novo. Ok? Malta. Este material veio da Autopartes Logísticas. Vocês já sabem. É o apoiante do canal desde o início. Encomendas rápidas. Pedem num dia. Chega no outro. Vá dois, três dias no máximo quando não há stock. Mas é de confiança. A empresa nacional e o que é nacional é bom. Fiquem bem. Na descrição vai estar o link da Autopartes. O link das minhas redes sociais. Plataformas de apoio. Vai estar lá tudo. Quero que me digam mais uma vez. Como é que está o áudio. Que eu estou a experimentar este microfone. Até dá para cantar. Que agora fica uma voz de rádio. Digam aí nos comentários. Como é que está o áudio. Se está por raro. E pronto. Agora eu fiz a janeira. Isto é o cabo é para trás. O cabo é para trás. Faz a janeira. Assim. Assim é que é. Digam-me na descrição se gostam deste áudio. Se o áudio está fixe. Lembrando. Eu não queria ter. Já repedi nisto num vídeo. Eu não queria ter aquele áudio. Como eu fiz agora. Assim muito perto. Gosto de ter. Gosto. Eu pessoalmente gosto mais deste áudio. Assim mais. Mais aberto. Mas pronto. É o meu gosto pessoal. Diga-me aí nos comentários. Está tudo ok. Gosto. Está fixe. Estão tentando melhorar aos poucos. Conforme dá. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande abraço. Estão tentando. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho